muito boa tarde amigos do Jornal Dimensão, nós estamos aqui na beira do rio Trabandaí. Nesse instante a gente veio dar uma passadinha por aqui pra ver as condições climáticas deste rio que une Trabandaí a Imbé. Nós estamos do lado do Imbé, aqui na barra, onde o vento já está se tornando forte, a chuva já é forte e deve aumentar nas próximas horas. Segundo a meteorologia, deve passar das próximas horas por aqui, o ciclone extra tropical, já no final da tarde para a noite e no dia de amanhã também. Agora, são duas horas e dez minutos, boa tarde a você que nos vê, a você que está junto com a gente na grande Porto Alegre, chove muito em Porto Alegre, chove muito no estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos problemas na cidade de Sobradinho, onde a defesa civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, está trabalhando muitas, muitas cidades também do estado do Rio Grande do Sul estão com problemas. Nós tivemos lá no Planalto, uma cidade com o nome de Joia, também com problemas. São quase dois mil habitantes já sem praticamente, eh, usando lona, né, sem telhas em casa. Tivemos problemas também em Parambi hoje pela parte da manhã e também no sul de Santa Catarina. Muitas cidades sofrem por causa dos ventos e da chuva e ainda não é o ciclone. O ciclone deve passar por aqui mais do final da tarde para a noite e amanhã. A meteorologia informa que nós estamos sofrendo uma queda de chuva em torno de oitenta milímetros agora na tarde, mas deve aumentar, deve chegar a para cem ou cento e dez milímetros de água. Muita chuva no Lítor do Norte, mas não ainda o suficiente para o ciclone. Algumas imagens aqui do Rio Tramandaí, pra vocês. O rio está subindo, temos alguns pescadores ainda que arriscam a pesca da tainha nessa chuva, mas o forte, segundo a meteorologia, deve chegar depois das quatro horas da tarde. E essas informações que nós temos aqui da beira do rio ao vivo agora, às duas horas e dez minutos, no Imbé, onde o vento que passou por aqui pela parte da noite de ontem e pela parte da manhã é forte, mais forte que Tramandaí. A Marinha Brasileira avisa também aos barcos, né, pra que se retirem de alto mar os pesqueiros e avisam também os pequenos barcos. Ondas de até quatro metros devem aparecer por aqui no Litoral Norte, Sul de Santa Catarina. O aviso, o alerta vermelho, é geral. Eis aí, portanto, o tempo nesse instante, aqui no Rio Tramandaí, que liga os dois municípios. Essas são as nossas imagens ao vivo, tempo realmente terrível aqui na praia. Mais informações daqui a pouco, junto conosco, no Dimensão. Boa tarde a você, obrigado pela companhia. José Bueno, por Jornal Dimensão, duas e quinze da tarde. Tempo com muita chuva e vento no Litoral Norte. As imagens é do Alexandre Veira. Obrigado.